Olá, sou Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e nós vamos falar aí da pesagem que aconteceu agora à tarde do UFC Anderson Silva versus Ryan Hall. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal para você não perder nenhum vídeo de notícias aí do MMA e também dê o seu like aí para nos ajudar, ok? E também acione o vídeo aí para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Querido, nós tivemos aí uma pesagem muito curiosa no primeiro Halloween lá dos Estados Unidos, o dia das bruxas, foi uma pesagem muito curiosa, infelizmente nós tivemos uma baixa, a Pedrita, que ia lutar aí infelizmente no corte de peso, ela acabou passando mal, caiu, bateu a cabeça e acabou sendo levada para o hospital e infelizmente aí a luta dela foi cancelada. Outra curiosidade que nós tivemos o primeiro lutador peso pesado que ultrapassou aí os 120 quilos e 700 gramas e o nome dele é Gregory Hardy, ele passou aí os 120 quilos, acabou pesando 120 e 900, depois aí ele viu que ele ia ser multado em 20% da sua bolsa, ele saiu de lá correndo, foi fazer mais alguns exercícios, foi desidratar mais um pouco e aí acabou voltando aí alguns minutos mais tarde e bateu o peso em 120 e 700. Mas o mais engraçado mesmo na pesagem foi a do Anderson Silva, ele que é protagonista do evento, na hora entrou aí o Warhol para fazer a encarada com ele e depois que o Anderson Silva foi entrar, ele não entrou, não tinha ninguém, ficou lá o Dana White e o Warhol esperando o Anderson Silva, o Anderson Silva foi no banheiro antes da encarada e depois voltou aí com a maior cara de pau e fez a encarada aí. Ambos aí estão prontos para a luta, pesaram direitinho aí, estão no limite aí da sua categoria e a luta vai acontecer sem maiores problemas, ok? Então essa aí foi um resumo da pesagem aí, Anderson Silva e o Warhol, ok? Infelizmente a nossa predita não vai lutar, ela que ia estar lutando, infelizmente acabou passando mal no corte de peso, bateu a cabeça aí quando estava fazendo o corte de peso e acabou sendo levada para o hospital. Ela que passa bem, mas a gente lamenta aí, porque nós sabemos que não é fácil, existe toda uma preparação antes da luta, existe essa coisa de estar lutando porque houve muitos gastos, infelizmente a pedrita aí acabou perdendo a sua luta, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e fique com Deus!